Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal E hoje vamos trazer o react de Coritiba e Fortaleza Jogo no Goto Pereira O Leão vem de vitória contra o San Lorenzo aí fora de casa E hoje, meus amigos, tem que vencer de novo fora de casa Pra conseguir bons pontos aí no começo desse Brasileirão Se você é novo no canal, não se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações Pra vocês não perderem mais nenhum vídeo aqui no canal Bom galera, o jogo já vai começar, então bora lá pra mais um jogo E vamos Leão! Gol! Vissou o jogo! Bolão! Ai! Bolão no Tinga! Vamos! Ah, mano! Tira! Boa! Sai, sai, Manga! Boa, Fernando Miguel! Defesa, hein? Manga tá bem pra caramba também Tô bem, Manga Mas tem o Fernando Miguel ali no gol Vamos, Guilherme! Boa! Chuta! Caramba, Kusevich Acho que foi o Kusevich Não, não foi o Kusevich não Caramba, cruzamento! Ô, louco! Vamos! Mano! Ah, Tinga Boa, Guilherme! Ah, mano! Cruzamento! Ah, não foi falta não Vamos, Guilherme! Isso! Ah, Bruno Pacheco, chega Cruzamento! Ah! Fecha o Manga, mano! Boa! Sai, sai, sai! Boa! Sai! Boa, Fernando Miguel! Boa defesa, Fernando Miguel! Olha esse Manga aí, mano Ele é a melhor oportun... A melhor alternativa do Coritiba! Sai! Sai! Ixi, Maria Fecha o Manga E é fim de primeiro tempo Por enquanto Coritiba 0 Fortaleza 0 O Leão precisa reagir nesse segundo tempo aí Pra melhorar e ganhar esse jogo no Coritiba Mesmo lá no Conto Pereira Então Já já eu volto pra contar o que aconteceu nesse segundo tempo pra vocês Começou o segundo tempo Bora, Leão Sai! Cara, todas as jogadas estão em cima do Manga Sempre Manga é muito bom, meu Ui, que cruzamento do Kaleb? Caramba Quase chega no Romero Boa! Boa! Boa, caramba! Vamos, Leão! Vamos! Caramba, o goleiro foi todo errado, hein? Foi gol do Romero mesmo Caramba O goleirão foi todo torto na bola Caramba Ele quase que conseguiu fazer Eu acho que o gol não foi do Romero não, hein? Acho que a bola já tinha passado a linha antes É, meus amigos O importante é que tá 1x0 pro Leão 1x0 pro Leão Bora, Guilherme Corta, corta, corta Corta Ih! Vamos, Romero Vamos! Pô, tem que caprichar Tô louco Caramba Que isso? Caramba Boa, Fernando Miguel Bolão Tá impedido, não? Guilherme Caramba Caramba Achei que a bola desviou ali no meio do caminho, hein? Não, não desviou, não Não tá impedindo, não, Guilherme Ainda bem Quase saiu o gol do Fortaleza ainda Vamos, Caleb Pra cima, Caleb Bochettino Bochettino Vamos, vamos, Titi Caramba, não Fecha, 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 fecha Tem que fechar Fecha o chute Sai Caramba, mano Que que foi isso, irmão? Caramba Tem que tomar mais cuidado, né? Ô, louco Boa Vamos, Pikachu Choque do trovão Boa Que golaço pro Pikachu Ih, golaço, irmão Ih, água, o Pikachu Choque do trovão neles Que qualidade, hein, Pikachu Tá faltando o seu gol, meu Tá faltando um gol seu aí Pra começar uma arrancada de gols Tudo menos no Palmeiras, né? Mas que golaço do Pikachu Boa Boa Vamos, Pikachu É você, Guilherme Que golaço Pikachu é o nome dele Pra fechar a festa Dois deles Dois deles Boa Vamos Nossa Nossa Faz Não Caramba, mano E é fim de jogo, galera Fortaleza Fortaleza 3x0 Fora de casa No Coritiba Uma vitória Importantíssima Pro Leão Que agora, meus amigos Já soma mais Uns pontinhos no campeonato Chegando a 4 pontos No Brasileirão Se igualando a um Palmeiras Lá com 4 pontos Também Mas, galera Se você curtiu o vídeo E você é novo no canal Não se esquece Deixa seu like aqui Se inscreve no canal E ativa as notificações Pra vocês não perderem mais nenhum vídeo No canal Comenta aqui o que vocês acharam Dessa vitória importantíssima Do Leão E comenta aqui Se você quer que eu traga Meu time no cartão Eu também vou anotando aqui Na próxima rodada Beijo, galera Espero que tenham gostado do vídeo Vou ficando por aqui Um grande abraço a todos Tamo junto É nóis E fui Transcrição e Legendas Pedro Negri